Porque Deus está em silêncio na história, só que o fato de Deus estar em silêncio não significa que ele não esteja trabalhando, não significa que ele não esteja fazendo. Nós conhecemos esse período como um período interbíblico. Alguns teólogos afirmam que não houve voz profética nesse período, que Deus não se manifestou e não houve inspiração para que isso fosse registrado e colocado no canão sagrado para ser levado dentro da Bíblia, para ser levado como um livro de inspiração. Então, contudo, você vai perceber que Deus continua trabalhando na história, que Deus continua se movendo na história, mesmo que isso não seja relatado, mesmo que não haja uma expressão profética, mesmo que haja o silêncio de Deus. Por que você percebe que Deus está trabalhando na história? Porque você vai ver lá na frente Deus preparando o caminho para o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus. Então, o fato de Deus estar em silêncio para a sua vida não significa que ele não esteja fazendo, não significa que ele não esteja trabalhando, não significa que ele não esteja agindo. Ele pode estar em silêncio, mas ele pode estar fazendo em silêncio. Ele pode estar trabalhando em silêncio. Ele pode estar se movendo em silêncio. Ele pode não estar descortinando o que ele está fazendo, mas ele pode estar fazendo, ele pode estar trabalhando, ele pode estar se movendo, ele pode estar agindo, e você não pode perder o teu foco porque você não ouviu o que ele está fazendo para esses dias, você não pode desistir da fé porque você não ouviu a voz dele, você não pode procurar um outro caminho porque simplesmente ele não falou da forma como você queria, ele não agiu da maneira que você queria, porque de repente o tempo que você está vivendo é o tempo do silêncio de Deus, e nesse tempo de silêncio você vai perceber como Deus vai tratar com a sua alma, Deus está tratando com você, ele ainda não está falando, mas ele está te ensinando, ensinando através do silêncio, tem uma frase de um rabino que ele diz que quando Deus fica em silêncio é porque ele quer ouvir a minha voz, eu vou repetir a frase, quando Deus fica em silêncio é porque ele quer ouvir a minha voz, talvez um dos motivos de Deus mas ficar em silêncio é porque ele quer ouvir a sua voz, você já parou para pensar que às vezes Deus pode estar permitindo o silêncio porque ele quer fazer você clamar, porque ele quer fazer você orar, porque ele quer fazer você entrar no teu quarto, fazer um propósito, se consagrar, se envolver mais com as coisas de Deus, você já parou para perceber que Deus, ele não te dá as coisas muito mastigado, porque ele quer que você encontre, ele quer que você busque o caminho, ele quer que você chegue na fenda da rocha, que você entre no lugar secreto com ele, para que ele se revele a você de uma forma diferente, de uma maneira diferente, então tem momentos que Deus não fala porque ele quer que você fale, tem momentos que Deus não diz porque ele quer que você se revele para ele, ele quer que você se manifeste para ele, tem um texto interessante no livro de Oseias que diz para nós que no deserto de terra muito seca o Senhor me conheceu, perceba bem, Deus é onisciente, ele é onipresente, Deus é onisciente, ele sabe quem eu sou, não tem nada que eu faça que possa surpreender Deus, mas olha o que o texto diz lá em Oseias, em deserto de terra muito seca, eu o Senhor te conheci, é claro que Deus sabe quem é o povo de Jael, no contexto ali do texto, Deus sabia quem era a natureza do povo, só que na verdade, o povo vai se posicionar no deserto de uma maneira diferente, porque os desertos fazem isso, o silêncio faz isso, as crises fazem isso, as portas fechadas fazem isso, os problemas fazem isso, a gente procurar mais a Deus, a gente se envolver mais com as coisas do Senhor, a gente está mais presente em coisas espirituais, sabe, o silêncio de Deus faz você orar como você nunca orou, faz você jejuar como nunca jejuou, faz você clamar como nunca clamou, faz você buscar como nunca buscou, faz você ler a Bíblia como você nunca leu, o silêncio de Deus, ele mobiliza a tua vida espiritual, ele movimenta você, e quem sabe existem alguns caos que você está, alguns cais que você está vivendo, quem sabe alguns desertos que você está passando, alguns problemas que tem se estendido sobre a sua vida com a intenção de movimentar a sua vida espiritual e de fazer você viver novas experiências com Deus, Deus está em silêncio para ouvir a tua voz, Deus está em silêncio para ouvir o teu clamor, Deus está em silêncio porque ele quer que você fale, ele quer que você se posicione, perceba, Deus sabia quem era Israel, só que o deserto para Israel vai revelar muito mais o estado espiritual de Deus, para eles mesmos, para que eles entendam como eles estavam caminhando, quando o texto diz em deserto de terra muito seca, eu Senhor te conheci, na verdade o deserto não revela para Deus quem nós somos, o deserto revela quem Deus é para nós, eu repito isso, o deserto não revela quem eu sou para Deus, porque apesar do texto dizer que ele me conhece no deserto, ele me conhece em todas as fases, o deserto mostra quem Deus é para mim, as lutas mostram quem eu recorro quando eu preciso de socorro, quem eu procuro quando eu preciso de ajuda, quem eu vou, o médico, o psicólogo, a farmácia, o advogado, o juiz, eu não estou desmerecendo essas autoridades dessa terra, eu acho que todas elas são importantes e você deve usufruir delas e Deus deu sabedoria aos homens para que eles sejam usados para cuidar, para tratar, para ajudar pessoas, porém eu preciso entender que existem desertos, que somente Deus vai poder me arrancar, existem processos que somente Deus vai poder me arrancar, e somente Ele vai poder ser a minha válvula de escape, nós não estamos livres de passar por um deserto, todos nós passamos por aflições, por dificuldades, por crise, a questão é, quem eu procuro quando eu estou no deserto? tem gente que no momento de dificuldade procura maconha, tem gente que no momento da crise procura prostituição, existem pessoas no mundo que às vezes fumam para relaxar, para desestressar, porque ele usa o cigarro ou a droga como uma válvula de escape para tentar fugir daquele problema que está vivendo, tem gente que usa a válvula de escape no sexo, e na hora de um problema ele procura a prostituição, ou se envolver de outra forma para tentar consumir as suas energias nessa válvula de escape, mas depois que você deita a cabeça no travesseiro, depois que você entra no teu quarto, você percebe que a vida é a mesma, que o deserto está lá e que os problemas não mudaram, a verdade é, que eu preciso procurar Jesus, como válvula de escape da minha vida, como socorro presente na hora da minha angústia, por quê? porque o cigarro não vai me trazer paz, a maconha não vai me trazer paz, os problemas, essas circunstâncias, eu não vou esquecer, é só um momento, mas quando eu deito a cabeça no travesseiro, tudo volta à tona, mas existe um Deus, que pode trazer paz para você no meio do deserto, que pode trazer alegria para o teu espírito, que pode fortalecer a tua alma, a ponto de você conseguir respirar, no meio de uma crise, de um vendaval que você esteja passando, então quem você procura quando a porta fecha? quem você procura quando as coisas dão errado? sabe? e não é só procurar Jesus no deserto, é permanecer com ele todos os tempos, porque tem gente que também só procura Deus quando as coisas apertam, tem gente também que só procura Jesus quando as coisas estão dando errado, não é só procurar com Cristo, é permanecer com Jesus, é você deixar com que essas experiências que você viveu no deserto, venham consolidar na sua vida uma experiência com Deus, um relacionamento com Deus, uma vida intensa com Cristo, com Jesus, então, na verdade o deserto revela muito mais quem Deus é para nós, do que quem nós somos para Deus, quem dependente de deserto, ou de fartura, Deus sabe quem eu sou, Deus conhece a minha essência, mas as dificuldades estão mostrando também, quem Deus é para mim, como eu ajo diante das adversidades, talvez você esteja passando por isso, pelo silêncio de Deus dentro do deserto, você está procurando profeta e profeta não fala nada, você procura tudo quanto é lugar e não ouve a voz de Deus, você está cercado por um monte de gente, e você está dizendo, Deus não está falando nada, porque talvez o tempo que você esteja passando, seja o tempo do silêncio de Deus, só que o silêncio vai fazer você orar, me faz lembrar de Daniel, quando ele estava em oração, eu estou falando de Daniel, um homem que tinha vida com Deus, que orava três vezes ao dia, que tinha fidelidade ao nosso Deus, que vai fazer um propósito, que só vai receber resposta no vigésimo primeiro dia, que na verdade o vigésimo primeiro dia, traz para nós o sentido do final daquele ciclo, que começa no primeiro dia, e termina no vigésimo primeiro, do primeiro ao vigésimo primeiro, Deus está em silêncio, Deus não fala nada com Daniel, mas você acha que ele para de orar? Você acha que ele desiste de orar? Você acha que ele para de clamar, porque ele não está ouvindo a voz de Deus? Pelo contrário, você vai ver Daniel orando no primeiro, Daniel orando no segundo, Daniel orando no terceiro, Daniel orando no quarto, Daniel orando no quinto, no sexto, no décimo, no décimo terceiro, no vigésimo dia, Daniel não para de orar, eu não posso deixar com que, as adversidades que eu estou vivendo hoje, venham me impedir de orar, eu não posso deixar com que, as aflições que eu esteja vivendo agora, venham me impedir de orar, pelo contrário, eu devo usá-las como combustível, para interceder, para movimentar a minha vida, de oração, eu preciso orar, eu não posso parar, porque eu não vejo um cenário positivo, olha o que Daniel faz, ele não tem a resposta, que ele quer no momento, ele não tem ainda a solução, que ele deseja, mas ele está orando, ele está em propósito, é só no vigésimo primeiro dia, que ele vai ter uma direção de Deus, mas até ele receber a resposta, Deus está em silêncio, Deus não fala nada, mas ele não para de orar, porque eu não movimento, a minha vida espiritual, pelo aquilo que Deus está fazendo, no mundo do Espírito, eu não preciso ouvir a voz de Deus, todo dia, para entender, o que eu tenho que fazer, até porque, ele já deixou para nós, isso aqui, a Bíblia, a Bíblia, é o meu principal manual, que eu tenho que guardar, para a minha vida, para qualquer decisão, que eu for tomar, e a Bíblia, já me incentiva a orar, então, eu não preciso ficar, ouvindo a voz dele, será que eu tenho, será que não, não é que será, que eu tenho, eu preciso, é necessidade, eu tenho que orar, e se eu enxergar, um cenário, que não seja positivo, eu preciso continuar orando, ainda que Deus, esteja em silêncio, ainda que o casamento, esteja com problema, ainda que haja, guerras com o filho, ainda que haja, problemas no trabalho, ainda que haja, problemas com a mãe, ainda que haja, problemas na igreja, ainda que haja, problemas na saúde, ainda que eu esteja orando, e quanto mais eu ore, a coisa pior, e quanto mais eu busque, mais as coisas estão piorando, para a minha vida, eu não posso deixar de orar, por causa do cenário, que eu estou vivendo, eu não posso deixar de orar,